Vocês conhecem o TikTok? Aquela plataforma de dancinha, de sketch de 15 segundos a 3 minutos? Sim, agora o TikTok tem como enviar vídeo de 3 minutos e o negócio tá ficando absurdo pro YouTube já, já tá ficando uma coisa muito louca Então, ela é a nova moda do momento, o engajamento lá é absurdo como vocês já sabem Tanto que até as outras plataformas criaram a mesma coisa e o viral é certeiro, como o Shorts, o Reels e o Kawaii e tudo mais Mas o que tá acontecendo é que o YouTube, ele tá sofrendo muito com isso, galera, muito, muito, muito mesmo Já não é de tempos que a plataforma vem perdendo a relevância e as views dos YouTubers grandes foram descendo aos poucos Só que é claro que alguns canais, né, que tem o seu público fiel aqui na plataforma não tá caindo porque eles têm muitos inscritos O público é fiel e eles não perdem nem 20% das views ou dos likes Mas a real é que o TikTok é uma plataforma mais fácil de crescer, né, galera Tanto que tem criadores lá que tem 15 milhões, 20 milhões, a Charlie de Amílio tem mais de 100 milhões lá Tipo, é absurdo, eu tava vendo esses dias a plataforma tem mais de 1 bilhão e 800 milhões de downloads só nos Android Então, mano, 2 bilhões de pessoas Então, mano, 3 bilhões de pessoas